Uou! Que sofá mais bizarro, brother! É bonito, muito bonito. Jamais colocaria em casa. Não, não curto, não. Essas coisas de terror, não. Não gosto, né, de filme de terror, muito menos sofá com caveira, crânio. Não, obrigado, obrigado, obrigado. Ah, mas é de couro holandês, tá? Que se foda o couro, não. Não, é bonito de se ver. Isso é bonito numa exposição de arte. Top, mas em casa, diariamente, vendo crânio, pra quê? Volta aquilo que eu sempre falo, pra quê fazer isso? Não, não, obrigado. Numa exposição de arte, top, parceiro. Ganhou, mas em casa, diariamente, não, obrigado. E temos várias crânios embaixo, várias caveirinhas, zoom, 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 zoom. Ah, não, já deu. Próximo vídeo, vou até embora. Chega por hoje. Tchau, tchau.